Uma multidão participou da primeira noite do Forrogaço em Piranhas. O evento que abre os festejos juninos em Alagoas, teve início nesta sexta-feira dia 1º. Dando início aos shows da noite, o cantor Geninho Batalha foi o primeiro a apresentar-se no palco, instalado no bairro Xingó. É uma satisfação imensa de o vaqueiro ser o primeiro cantor a abrir o Forrogaço. O que ninguém queria era ficar parado. Zé Cantor e Solteirões do Forró são uma das atrações mais esperadas pelo público. Quero agradecer a todo o público que veio prestigiar o nosso show. Estou sabendo que tem mais de 15 mil pessoas já aí chegando, cada vez mais gente. Que bom, isso é bacana e nos deixa muito felizes e contentes de poder estar aqui hoje nesse grande evento. Entre um show e outro das atrações principais, houve a apresentação de artistas locais. Mastros com Leite encantou o público com os grandes sucessos da banda. A estimativa da comissão organizadora é que mais de 20 mil pessoas estejam participando nesse primeiro dia do Forrogaço. A prefeita falou do esforço que fez para realizar a festa, que acontece no município há 15 anos. Diante de todas as dificuldades que nós estamos passando, mas com muito esforço estamos aí realizando mais um Forrogaço. A 15ª edição, com muita alegria, para que possamos fazer dois dias de festa para a nossa população e toda a região. Vale a pena o esforço e principalmente o apoio que a prefeita, Maristela, sempre buscou junto às parcerias, ao governo do estado. Enfim, todos os órgãos que ela pôde conseguir essas parcerias para que esse evento magnífico pudesse acontecer. Que frio faz sair com você, safada de luz, safada do lado da sua vida, sabe, você não tá ali aí. Eu não consigo entender, meu amor é isso, que me periga só no fim da madrugada. Eu quero sentir um abraço da pessoa amada, cansei dos seus castigos aos meus sentimentos.